Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Percorremos os centros de Itapes hoje para saber o que você precisa para ser feliz hoje. Cesar, uma pergunta. O que você precisa para ser feliz hoje? Um país sem corrupção. Seria meio caminho andado. O que eu preciso para ser feliz? Saúde. Mais narrada. Que tivesse uma boa presidência lá e que não fosse tão ladrão a turma lá, que estão roubando lá, que é para melhorar o país. É o que eu preciso. O que você precisa para ser feliz hoje? Deus. Saúde. Bastante movimento? Tudo. Dinheiro. Dinheiro! O que eu preciso para ser feliz é de muito pouco. É ter segurança, poder andar e ver os meus jovens crescer. E não ver os velhos atrapalhando a vida da gurizada, que é o que está acontecendo. Que ninguém olha e na nossa cidade nós não podemos andar, nós não podemos ir à praia, nós não podemos ir em lugar. Lugar algum. Só a segurança e o direito de trabalhar e viabilizar o que os nossos políticos, a iniciativa privada também, viabilize a juventude. Só isso. Ah, bastante saúde, paz para a família, para nós todos, né? Primeiramente, para ser feliz, hoje a gente tem que ter Jesus no coração. Aí depois a harmonia no lar, né? É o essencial de tudo. E para a senhora? Eu não falta nada, já sou feliz, sou ter saúde. Ser feliz? Nascer de novo. Ah, depende do que? Ah, serviço, né? Ter mais serviço. Olha, o que eu preciso é ter paz e muito amor ao mundo, todo mundo está precisando de muito amor. Dinheiro. O que tu precisa para ser feliz hoje? Dinheiro. Dinheiro? Muito obrigado. Valeu, obrigado. O que eu preciso para ser feliz hoje? Eu não serviço. O que eu preciso para ser feliz hoje? Legenda por Sônia Ruberti